Fala aí galerinha, bem-vindos ao canal, esse aqui é mais um joguinho gratuito da Epic da semana de hoje, dia... Eu sempre esqueço dia, dia 13. Tem dois jogos na verdade, esse é o primeiro, Morra de Raul. Não sei qual é, eu só entendi que é alguma coisa de luta, de guerra. Vamos ver como é que é, espero que vocês gostem, likezinho, compartilha, se inscreve e assiste bastante. É nóis, vambora. Ah, aqui não tá aparecendo nada de tutorial, né? Então a gente já mete logo um lutar? Treinando, treinando. Tá, vamos. Tutorial, né? Porque nunca vi o jogo na vida. Que jogo feio. Gente, isso aqui é uma 3070, não era pra estar desse jeito, não. Querido, eu não entendi porra nenhuma o que você falou. Ah tá, diálogo. Tô de olho. Tá. Tamo. Taca pés. Tu fal... Você... Você falou que a gente tava seguro. Menina acabou de tomar flechada no pescoço. Eu chutei primeiro, hein? É, é. Nossa, eu tô vendo que eu vou passar mal nessa merda. Não quero te seguir, não. É, é. Dá uma corridinha aí. Pô, aqui tá seguro mesmo, hein? Galera tá... Tá bem aqui. Beleza, agora eu tenho um arco. E como é que tu quer que eu faça isso? Tô com o arco equipado. Acertei? Filho da puta. É porque eu acho que tá longe. Achei que fosse ter um... Pô, tá tremendo igual o vara verde, carai. Errei. Eu sou o lucky. Merda. Sei mais... Mais pra cima. Nem acertei. Não dá pra ver, caralho. Onde é que eu tô acertando? Mano, eu não entendi se é mais pra baixo. Eu acho que você é mais pra cima. Errei. Mano, essa porra tá caindo. Ó. Ô, filha da... Ah, eu tenho que matar os outros? Nossa. Não, não quero surpresa não. Olha a minha surpresa aqui pra você. Essa é a minha surpresa. Tá, já vou pegar, querido. Tá, já vou pegar, já. Você tá bem, querido? Tá tudo bem contigo? Graças a Deus. Deu nada. Isso aqui é bobeira. Ele quer que eu pegue o negócio do cavalo. Nem sei onde é que tá o negócio do cavalo. Ah, tá aqui atrás. Porra, mostra onde é que tá, carai. E como é que eu faço pra... Bom, tem no cavalo, hein? Ah, aqui eu apoio. Caralho. Aqui tá apoiado. É, o único problema é que se eu apoiar no F, eu não consigo virar a porra do cavalo, né? Nossa, bugou um pouco. Não, nem bugou. Relaxa. Caralho. É muito difícil. É muito? É muito? Difícil? É muito? Apoia filhada... Não é possível. Deve ser proibido. Deve ser proibido. Caralho, pensa numa movimentação ruim, meu irmão. Caralho. Pulei. Aham. Cavalo. Ué, tu tá aqui do ladinho de fora? Ah, tu tá aqui, é... Caralho, não é possível. Pulei. Cavalo pula. O cavalo é maravilhoso. Cavalo pula, porra. Ó, tá apoiado. Filhada. Também eu quero desmontar dessa porra desse cavalo também. Deixa eu desmontar dessa merda aqui também. Vai tomar no cu. Machado. Peguei o machado. Não, aqui é... Caralho. Caralho. Ah, o bagulho bate mesmo, hein? Ah, aqui a gente tá tranquilo aqui, ó. Ó, como é que a gente vai? Eita. E aí, rica. Gostei de tu, hein? Yeah. Deixa eu pegar isso aqui. Peguei. É, é... Ó. Porra. Tá. Daqui. Cabeça. Cadê a cataputa? O que é que eu faço aqui? Caralho, mas o que é que tu quer que eu faça, querido, aqui? Ah, tá. Opa. Eu acertei? Que? O que é levantar o braço e abaixar o braço? Ah, tá. É a distância. Mas aí, como é que eu vou saber onde que essa porra vai pegar? Mas, meu querido, como é que tu acha que eu vou mirar com essa merda? Caralho, querido. Mas como é que tu acha que eu vou mirar com isso aqui? Puta merda. Não tem uma mira. Não tem nada. Eu acho que eu vou acertar aquela porra lá, querido. Caralho, não é possível. Foda-se. Não, eu quero que se foda. Lutar com mais bagulho lá. Eu não vou lutar com os outros. Eu vou passar mal. É, eu vou aqui no acampamento, que eu já conheço o mapa. Entrei na partida. Sou um cavaleiro. Peraí. Tem bot, né? Mas os bot estão no easy ou os bot estão no difícil? Caralho, o bagulho tá lambendo aqui, filho. Boa. Caralho, filha da... É, eu acho que eu não sou muito bom nisso aqui, não. Porra. Porra. É, a cabecinha rolando. É, é. Caralho. Toma, a galerinha, ela... Eles vêm na... Na... Na ajudaria mesmo, filho. Ai, caralho. Não vem na ajudaria, não. Ai, cara. Tá, a gente pode dizer que eu sou um pouco ruim. Ó. Como é que eu já... Já venho na bicuda. Ó. Estocada. Ai, caralho. Tem outra atrás de mim, hein. Como é que eu chego na bica? Ai, caralho. Ué, eu morri de quê? Tristeza? Tu não vem aqui não, hein, vagabundo. É. Rombado. Cadê minhas flechas? Vem cá. Puta. Ah, a vida recupera, é? É. Caralho, mas por que que você bate tão rápido com essa merda? Rombado. Minha vida recuperou e a vida do menino não recuperou. Ué. Ê. Errei. Peraí, mas aí... Mas aí... Eu não faço porra nenhuma com esse escudo, né? Peraí. Ai, meu Deus do céu. Peraí. Peraí, vamos comer o peixinho aqui, namorau. Vamos comer o peixinho. Dá pra... Dá pra ter de comer. Eu sou covarde mesmo. Vai tomar no cu. Olha a minha vida. Uh. Ai. Ih, vou morrer de fogo. Paralho, morri de fogo. Porra. Aqui, ó. Aqui, ó. É. É. Gostou? Meu amigo, eu só chego pra acabar com... Ué, por que que eu... Por que que o cara bate primeiro que eu, mano? É possível. É possível? Que? É. Perdeu a cabecinha, é. Pula. Porra. Fudido. Toma. Lixo. Toma. Ai, caralho. Erré. Errei. Eu errei e ele também errou. Peraí, peraí. 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 Galerinha, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Morde Hal. Parece um For Honor, mas com a movimentação meio bizonha. Cara, assim, tá de graça, né? Então, peguem e joguem. É, dá pra distrair. Galerinha, deixa o likezinho aí, se inscreve, compartilha, não se esquece. E daqui a pouco vai sair o outro vídeo do Second Extinction. Se eu não me engano, que é o outro jogo que tá gratuito na Epic. Beleza? É nóis. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho